Ex-brigadeiro da Aeronáutica fala sobre OVNIs, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, nos acompanha aí nas redes sociais. Se você gostar desse vídeo, clica no joinha e depois deixa os seus comentários. Hoje eu trago para vocês aí um depoimento histórico, quando o ex-brigadeiro do ar da Aeronáutica, Sócrates Monteiro, ele era ainda coronel e trabalhava no Sindacta 1 lá em Brasília. Ele foi entrevistado pela TV Globo naquela época, finalzinho da década de 70, começo da de 80, e aí foi feita uma matéria a respeito de OVNIs e ele deu o depoimento aí, o que ele pensava como militar, se os OVNIs eram detectados ou não nos radares do Sindacta. Ele chega a comentar alguma coisa a respeito disso. Então, para não ficar nas minhas palavras, vamos dar uma olhada nessas imagens. No Brasil, a Força Aérea montou o Sindacta, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo em Brasília. 24 horas por dia, os radares do Sindacta espiam o céu do Brasil, registrando todo o movimento aéreo. O objetivo do centro não é a pesquisa de objetos não identificados, mas quando eles aparecem, são registrados e analisados. Se o objeto entrar na área de cobertura, e dependendo da velocidade desse objeto, dependendo da altitude que ele entrar na cobertura, nós avistamos. Sobre objetos voadores não identificados, nós podemos dizer que, periodicamente, a nossa atenção é despertada para o surgimento nos nossos radares, e o nosso sistema trabalha a base de radares, com alguns sinais que nós, à falta de um nome melhor, exatamente para não correr o risco de uma leviandade de classificação, nós chamamos de anomalias eletrônicas. E nós diríamos que, em 90% dos casos, nós conseguimos encontrar uma explicação eletrônica, uma explicação com base na tecnologia, para o surgimento dessas manchas, ou para o surgimento de pontos, que a realidade não representa objetos concretos. Mas nós somos obrigados também a reconhecer que, em cerca de 10% dos casos, nós não encontramos uma explicação, ou não somos capazes de formular a explicação lógica para aquilo que está sendo observado. Não é de hoje que a gente sabe que radares detectam objetos voadores não identificados, porque, vez ou outra, esses fenômenos são concretos, são reais. Então, a radarização, ela evidencia a materialidade do fenômeno OVNI. E o Sócrates Monteiro, o ex-brigadeiro Sócrates Monteiro, ele entrou na aeronáutica em 1948, teve uma carreira brilhante aí, ele chegou a ser chefe do Sindacta, chefe também, comandante do 4º Comar, 4º Comando Aéreo, onde, naquela época, quando ele tomou posse no 4º Comar, foi em janeiro de 1986, ele acabou pegando, inclusive, toda aquela história da noite oficial dos OVNIs. Ele estava lá e o 4º Comar estava antenado em tudo que ocorria a respeito do fenômeno OVNI em território nacional e, principalmente, São Paulo, né? São José dos Campos, São Paulo. Naquela época, teve vários avistamentos. E o ex-brigadeiro, quando ele reformou, quando ele se aposentou da aeronáutica, ele veio a público e deu uma entrevista falando uma série de coisas a respeito dos OVNIs. Mas o que salta aí aos olhos e eu queria trazer para vocês é algumas frases que o Sócrates Monteiro falou. Inclusive, eu copiei aqui num papelzinho para a gente saber o que ele mencionou a respeito da noite oficial dos OVNIs. Além dele ter aquela participação lá no Sindacta, na década de 70, 80, a gente tem agora aqui em 86, ele se manifestando a respeito do fenômeno a noite oficial dos OVNIs que aconteceu no dia 19 de maio de 1986. A primeira frase aí que eu queria comentar para vocês que o Sócrates falou foi o seguinte a respeito da noite oficial dos OVNIs é que há muitos anos esses casos vêm sendo registrados, né? na vivência militar dele ali ele tinha essa consciência e vivia ali vez ou outra a aparição, a detecção desses fenômenos. Ele diz ainda que os OVNIs daquela noite passaram de 250 para 1500 km por hora em frações de segundo. Ou seja, uma velocidade muito rápida. Outra coisa que ele falou que a FAB filmou todo o evento em videotapes. Cadê os vídeos que a FAB fez da noite oficial dos OVNIs? Nós sabemos aí por fontes militares amigos nossos que os vídeos foram reclassificados provavelmente só vai vir a público em 2036. Outra coisa que o Sócrates Monteiro falou que 90% desses casos de OVNI tem explicação e 10% não tem uma explicação lógica. Outra coisa que ele falou pode ser que se explique por uma disfunção eletrônica dos radares. Aqueles plots que apareciam nas telas dos radares poderiam ser anomalias magnéticas alguma disfunção eletrônica segundo ele. mas também ele complementa isso. É possível que não se constate o que foi aquilo. Ou seja no caso de maio de 86 pode ser na visão do Sócrates Monteiro que não se chegue a uma conclusão dos fatos ocorridos naquelas noites porque foram 10 dias de invasões sobre o território nacional. Então se você gostou desse vídeo clica no joinha aí e até o próximo programa com o Edson Boaventura Júnior. Tchau, tchau, tchau.